Música Os reflexos da greve geral, chamada por centrais sindicais de todo o país contra a reforma da Previdência na capital gaúcha. Na educação, a adesão variou dependendo da escola. O Colégio Júlio de Castilhos não abriu e segue sem aulas nos próximos turnos. No Protásio Alves, portões abertos porque uma professora não aderiu à mobilização, mas nenhum aluno apareceu hoje para as classes. Na Escola Técnica Parobé, foi dia de conselho de classe para o ensino médio e aulas normais para o ensino técnico. Na rede de saúde, 18 unidades estão fechadas em Porto Alegre. No Centro de Saúde Modelo, o fluxo de pacientes ficou bem abaixo da rotina e o atendimento foi parcial, porque a maior parte dos técnicos de enfermagem aderiu à paralisação. E a parte do atendimento médico e odontológico está praticamente dentro do normal. Nós até agora conseguimos atender todo mundo que procurou, tanto quem estava agendado previamente, como os que estão procurando nesse momento. A parte mais afetada é da enfermagem, alguns serviços nós estamos mantendo, mas o que realmente foi prejudicado, que não conseguimos abrir, foi a vacina. No transporte rodoviário, a situação foi praticamente normal durante a manhã. No início do dia, chegou a haver piquetes e bloqueios nas saídas de algumas garagens. A Brigada Militar intermediou e acompanhou a liberação ainda cedo da saída dos ônibus. Já o trem Zurb, motivado por uma decisão judicial que exigia pelo menos 50% do atendimento nos horários de maior movimento, iniciou operando linhas às 5 da manhã. Meia hora depois, o setor de segurança fechou as estações. Seis funcionários foram presos por atear fogo nos trilhos, próximo à estação Sapucaia. Do meio da manhã em diante, as estações voltaram a abrir, mas com catracas liberadas, devido à falta de pessoal. Eu vim de canoas da estação São Luís e estava passe livre, estava funcionando normal. Manifestações também no interior do estado e região metropolitana. Em canoas, manifestantes contra a reforma da Previdência chegaram a fechar a entrada de caminhões de abastecimento na Refap. Em Caxias do Sul, na Serra, os protestos começaram de madrugada, com a queima de pneus, na RS-453. No começo da manhã, diversos pontos foram bloqueados. Na BR-116, ocorreram manifestações e ato do Sindicato dos Metalúrgicos. O transporte coletivo funcionou normalmente, mas houve dificuldade no acesso aos bairros. O trânsito normalizou a partir das 9 horas da manhã. A semana está terminando com instabilidade no tempo em várias áreas do estado. Ao sul do Rio Grande, a previsão é de chuvas na tarde desta sexta-feira. Na região metropolitana, ventos de fracos a moderados. Em Porto Alegre, vai ter sensação de calor, com mínima de 17 e máxima de 30 graus. Já em Pinheiro Machado, uma oscilação menor, com os termômetros indo de 13 a 24 graus, mas com possibilidade de muitas pancadas de chuva. Em Varropilha, na Serra, as temperaturas variam entre 18 e 28 graus. Eles já fizeram muito pelo país. Criaram filhos, netos e hoje muitos deles estão debilitados. 15 de junho é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Criado em 2006 pela ONU, a data lembra a importância em dar atenção a quem chega nesta etapa da vida. Para isso, o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Erechim realiza projetos com o intuito de conscientizar a população sobre este tipo de violência. Hoje o Conselho é formado por 19 entidades, algumas da sociedade civil, outras governamentais. Então, dentro desse Conselho, com essas entidades, nós trabalhamos, cada entidade tem o seu projeto. Algumas associações de idosos que atendem 20, 30 grupos de idosos aqui em todo o município. Nós temos então o SESC também, que eles também têm o grupo deles. Então, cada entidade hoje faz o seu trabalho. Segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde, em 2018, o Rio Grande do Sul registrou 3.021 casos de agressão contra idosos. Em outro levantamento do IBGE no ano passado, revela que o Brasil conta com uma população idosa de 9,2%. E a projeção das pesquisas é de que até 2042 estes números dobrem. Ou seja, um a cada quatro brasileiros será idoso até 2060. Esses pacientes acabam ficando um pouquinho desatendidos dessa parte de cuidados, de carinho, de higiene, de, às vezes, se preocupar em passar um hidratante. Às vezes, são coisas poucas que as pessoas acham que só remédio que ajuda o paciente, ou o hospital ajuda. E, na verdade, tem todo esse apoio, ou dos cuidadores, ou da família, que, digamos assim, é o mais importante para eles terem uma qualidade de vida, e que, às vezes, não é nem por maldade. Às vezes, tem um filho que cuida do paciente. Esse filho não dá conta de tudo. Só no Rio Grande do Sul, de 11,3 milhões de pessoas, 1,8 milhão já estão na terceira idade. Em Erechim, segundo a Secretaria de Assistência Social, o orçamento anual repassado é equivalente a 11%. Dinheiro destinado à internação de cerca de 70 idosos no município. Quando esse idoso já está numa situação de sofrimento, abandonado, família rejeitando, é uma violência constatada através de uma pesquisa, de uma análise feita por uma assistente social. E, evidentemente, nós temos um local para abrigá-los. Geralmente, com o envelhecimento, a gente vai tendo, digamos assim, um desgaste de todo o organismo. Um dos principais desgastes que acontece é, a nível neurológico, com o aumento de ocorrência das famosas demências, que todo mundo conhece Alzheimer. Mas, na verdade, são vários tipos de demência. E essas demências acabam levando a muita mudança de comportamento da pessoa. Então, às vezes, muitos pacientes se tornam agressivos, irritados, não dormem de noite, ficam agitados, e a família vai cansando de cuidar desse paciente. E eles não sabem como dar conta disso. E, como eu falei, muitas vezes eles são sozinhos para cuidar, então eles não conseguem dar conta da demanda que o idoso vai exigindo. E aí que, muitas vezes, começam os casos de agressão. Uma agressão que, às vezes, a gente acha que nem eu falo, né? Todo mundo acha que a agressão é só uma agressão física, ou uma violência propriamente dita. E, na verdade, existe toda essa violência de higiene, de descuidado e até, na verdade, de uma falta de informação. Dados da Promotoria de Justiça de Erechim apontam que nos três primeiros meses deste ano já foram registrados 22 casos de violência no município. Hoje, nas famílias, tem cada vez menos filhos. As pessoas estão ficando cada vez mais velhas, envelhecendo, e não tem quem cuide desses pacientes. Na próxima semana, entre segunda e quarta-feira, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul vai sediar o segundo Congresso de Gestão Estratégica da Informação, Empreendedorismo e Inovação, O evento, que terá conferências e sessões temáticas, acontecerá na Faculdade de Bibliotecomia e Comunicação, a Fabico. Em interação com o mercado, mestrandos e doutorandos devem apresentar projetos de pesquisa. A Rede de Gestão da Informação e do Conhecimento inclui 11 instituições brasileiras de ensino superior. Legenda Adriana Zanotto